Oi amigos, tudo bem? Hoje vamos transformar uma parede usando papel de parede. Vocês sabem, eu adoro papel de parede, tecido, TNT, tudo isso é comigo. E olha só gente, que papel de parede incrível, que estampa maravilhosa. Para isso, você não achou bonito? Muito lindo. E eu recebi esse papel de parede, gente, da Decoratons. Tem uma infinidade de papel de parede, gente, para você decorar a sua casa. Sem falar na qualidade, ele já é alto adesivo, com essas estampas incríveis, exclusivas, que só a Decoratons tem. Visite o site, conheça todas as estampas, faça seus pedidos que eles entregam bem rápido pelos correios, tá? E agora, meus amigos, vamos ver como estava antes a minha parede. E como ela ficou agora, com esse papel de parede incrível, que a Decoratons me enviou. Vem comigo para o tutorial. Olha só que estampa maravilhosa, gente. E na Decoratons, você encontra mais de 15 mil estampas, para você decorar toda a sua casa, seu escritório, seu ateliê, aonde você quiser. São estampas maravilhosas, que você só encontra por lá. Preço, prazo, qualidade, entrega em qualquer lugar do Brasil. Você pode dividir até seis vezes nos cartões. Muito bacana, né? E também tem desconto se você for comprar à vista. E agora, bora ver como estava a minha sala. Ela estava desse jeito, gente. Essa casa que eu estou morando, ainda bem que ela é bem clarinha. Eu gosto bastante. As paredes são claras. Então, fica mais fácil para a gente colocar o papel de parede e dar mais um destaque. Mas você pode colocar aonde você quiser. Comecei retirando sofás daí, para dar uma limpada, tanto na parede quanto no piso. Deixe sua parede bem limpinha, tá? Você pode até passar um pano úmido, para que ela fique bem limpinha e não interferir quando você for aplicar o papel de parede. Já que ele é adesivo. Então, tem que estar bem limpinha a sua parede, tá? Se tiver algum buraco, tape esse buraco. Espere secar para você aplicar. E na Decoratão, gente, tem todo tipo de papel de parede. Não é só floral, não, tá? Como eu disse, mais de 15 mil estampas para você decorar aonde você quiser. E você pode usar esses papéis também, pessoal, para estampar geladeira, para estampar móveis. Fica muito bonito você fazer um ambiente coordenado. Olha só que lindo. Olha só que maravilhoso, gente. Super adesivo. Eu vou deixar tudo no blog, uma matéria inteira, para vocês verem por lá. Então, visite o meu blog, que está tudo lá. Olha só, gente. Retirei aí, pelo menos, uns quatro dedos do papel. E aí, você cola lá em cima, no seu teto. E vai puxando devagarinho aí o papel. Vai passando a espátula que vem junto, ou a mão, ou mesmo um paninho. Você que escolhe. É bem fácil, olha só, gente. Não fica bolhas de jeito nenhum. Eu estou passando só a mão. Depois que eu aplicar tudo, aí sim eu vou vir com a espátula, tá? E olha só, gente. Tenha muito cuidado nas emendas. Esses florais, principalmente. Você vai ter que colocar tudo bem juntinho, para que as flores fiquem bem juntinhas e não dê a impressão que você colocou o papel errado. Olha só. Lindo demais, né, gente? Fica muito bonito. E depois, no outro dia, vai ficar melhor ainda. Porque a cola já tem sido mais aderida pela parede. Então, não vai dar para ver as emendas de jeito nenhum. Olha só. Junta aí, bem direito. E é só ir aplicando faixa por faixa. Você passa lá para o pessoal da Decora Tons, a altura e a largura da tua parede. Que já vem todos assim, cortadinhos, bem certinho. Do tamanho, da altura que é a tua parede. Então, não tem problema nenhum. É muito melhor do que vir tudo em um rolo só e você ter que ir cortando as faixas. Olha só, gente. Agora, eu estou passando a espátula e vou deixar tudo bem certinho. Já coloquei o sofá de volta. Olha só como ficou. Para você ver que floral não é só para o quarto. Pode ser para a sala, aonde você quiser. O gosto é o seu. No quarto fica incrível. Na sala também. E a Decora Tons tem estampas exclusivas. Visite o site. Compre o seu. Eles entregam bem rapidinho pelos correios. Com toda a segurança. Divida até em 6 vezes mais de 15 mil estampas para você escolher. Não tem como você não gostar de uma. Tenho certeza que você vai gostar de muitas. Visite meu blog. Está lá. O post é completo. Com muitas, muitas estampas da Decora Tons. Visite o site. Diga que viu aqui em meu canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigada, amigos. Pelo carinho de cada um. E até o próximo tutorial. E até o próximo vídeo.